E no centro de Ribeirão, um imóvel abandonado pegou fogo no final de semana. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio começou num sofá que estava em frente a uma residência na rua Florencio de Abreu. As chamas se espalharam rapidamente e o local ficou completamente destruído. Por sorte, ninguém se feriu.